E vamos direto pra mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality Na live do Eliminado com a Suelen, ela falou sobre as meninas falar mal dela por trás Ela disse que Flora foi muito falsa Su diz Nunca tratei elas mal, nunca Eu sempre estive ali pra elas, pra tudo Eu deixava de me arrumar para estar arrumando o cabelo de Flora Eu cuidava da Júlia com a maior paciência Com a bagunça da Júlia E não só isso, tem outras coisas também Ela entrou no grupo, chegando perto de mim pra conseguir entrar no grupo Aí pegar e falar Ah, eu tenho medo de como ela vai reagir Cara, parece que está lidando com bicho Sabe, eu me senti chapeada com isso Porque deu força para as pessoas acharem que eu era uma pessoa difícil de lidar Selfie pergunta para a Suelen Você acha que a Flora foi falsa com você? E ela responde Muito? Achei que ela foi muito falsa comigo Porque cara, era só não andar comigo E eu já tinha falado isso antes pra ela Gente, se meu jeito incomodar vocês, para de andar comigo Eu falei cara, para de andar comigo E eu fico de boa sozinha, tá tranquilo Não tem problema nenhum Selfie pergunta Tá vendo esses vídeos, você acha que quem foi mais verdadeira com você? O Sasha ou a Flora? Ela diz, nenhum dos dois Porque o Sasha, eu já não esperava muita coisa E ele falava muito Eu acho que o Love ainda foi mais sincero do que eles Porque eles diziam que eram meus amigos É gente, Suelen tá bem decepcionada aí com a Flora, com a Júlia Com a Luana também, né? Por conta das coisas que ela viu falando dela por trás E aí, o que acham, concordam? Comenta aqui até o próximo vídeo Tudo em reality Te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo Deixando o seu like Ativando o sininho Para receber todas as notícias E também comentando muito Ativando o sininho